Até esses dias a gente estava conversando em off aqui, de atletas que a gente já treinou e que a gente sabe que o cara engana, que a gente sabe que o cara dá um miguel, que o cara enrola, a gente se liga na hora, é diferente. Ó, esses dias eu treinei o argentino, o Francisco, ele é um cara que, ele treina com o Capial, é um sistema bem diferente meu, é carga, é amplitude, é controle, mas o meu sistema é diferente, então quando ele veio treinar comigo, eu sei que ele é muito forte, então o que eu falei, eu vou propor algo diferente do que eu sei que ele está acostumado, então eu coloquei altas repetições, eu coloquei mudança de velocidade de contração, fiz uns SST, o Francisco morreu, ele ficou entregue, mas ele é guerreiro, eu sei que ele estava sofrendo muito, que era muito diferente do que ele está acostumado, mas cara, ele se batia no peito assim, ele ficava com raiva de não estar conseguindo e ele ia até o final. Cara, ele é uma figura, né cara? Ele acabou, ele ficou uma hora jogado no chão, mas ele não desiste, de perna. Sabia. Ele não desiste, né? Tinhoso ele. Não, o bicho é sinistro. É legal. Então, isso é legal quando a gente trabalha com um cara assim, e eu imaginava, porque assim, era bem diferente do que ele está acostumado, e você sabe que o cara está sofrendo, mas você vê o quanto ele quer aquilo. E era importante você trazer algo diferente, porque a resposta fisiológica ia ser incrível. Sim, sim. Ele ia ter uma baita resposta na perna dele, por ter realizado um trabalho diferente, né? Sim, eu gosto de treino pesado, mas eu precisava colocar algo um pouquinho diferente, né? E deu certo, ele sentiu, foi até o final, gostou, e tanto que a gente já estava no podcast, que acho que tinha uma hora e meia, e ele estava lá no chão ainda. Não só ele gostou, você também. Sim, você sai feliz, né? Você não tem ideia. Quem não entende isso, ele não sabe. Olha, as pessoas já choram depois do treino. Falei, puta, conseguiu. De emoção. É. É muito bom. Último treino do Ramon também, tudo bem, ele lutava 100%, porque ele voltou, mas eu sei, ele se forçou. Ele lutou. Não tem preço. Confiou, se entregou. Não tem preço. Não tem preço. O Boff, o Boff, quando chegou para ter na perna, ele falou assim, cara... Agachamento livre, ele nunca... O Boff, antes do Pacho, não fazia agachamento livre. Eu via o Pacho, eu via o Boff fazendo agachamento na barra guiada, só. Aí a gente começou com 20 cada lado, movimento ruim, foi progredindo, melhorando cadência, ganhando amplitude, mobilidade. Ontem ele agachou com 100 quilos cada lado. Nunca imaginei que ia ver o Boff gastando com 100 quilos de cada lado. Que legal. Ele chegou para o treino, ele chegou para o treino dele... Ah, cara... Hoje é um dia que eu venho para cá triste, cara. Porque eu sei que eu vou sofrer. Eu já fui cinco vezes no banheiro. Mas eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. Ele fica assim, mas eu vou fazer, cara. Porque daí amanhã eu já vou estar feliz, porque já passou o treino de perna. E ele vai contando a semana do Olimpia pelos treinos de perna. Ah, ele contou pelos treinos de perna? Aí tem uma parte do vídeo que a gente fez... A gente agachou, fez um hack muito bom. E daí ele sabia, ou o Pacho vai passar mais um lag e vai fechar no extensor. Ou ele vai falar, a gente já esgotou, ele vai direto pro extensor. Daí ele estava falando com o Juan... Ah, cara, o Pacho passou no lag, jogou as coisas no lag. Não, não, ele está indo pro extensor. Ele está indo pro extensor. Aí eu arrumo a cadeira dele e faço assim... Caraca, ele foi pro extensor. Aí eu volto... O que você está comemorando, Boff? Não, você foi pro extensor. Aí eu falei, o que você acha, Nescal? Vai ser combinado, tenho certeza. O Nescal já conhece, né? Nescal não vai aliviar, vai ser combinado. Vai ser um pincete aqui. Era combinado. Puta merda, aí ele chorou. O Boff, ele sofre por antecipação no treino de perna. Ele vem numa tristeza. Eles empregam os dois. Sério? Ele vem na tristeza, tem dor de barriga antes. E vem atravessando o CT aqui devagar, devagar. E aí, normalmente quando eles terminam o treino, ele vem pra cá pra fazer o pós-treino dele. Então, semana passada ele foi tomar, ele pegou a garrafinha assim, ele fez assim, ele foi levantar e ele... Meu Deus do céu. Acabou tomando viado pra parede aqui embaixo, sozinho. Ele achou que ninguém tava vendo, eu na porta olhando ele assim. É muito legal porque existem atletas que eles gostam de ser desafiados. E eles, assim, são tinhosos. O argentino, sabe quem é muito assim também? O Rafa. O cara, desafiar o Rafa num treino velho, ele é valente também. Ele vai desafiar ele... Você já treinou o Rafa, né? O cara, eu treinava ele e o Nescau juntos, né? O Rafa, ele é muito do tipo assim, ele é muito competitivo. E é legal porque, tipo, se você desafiar, ele é competitivo no treino. Quando ele começou a treinar comigo, então o Nescau já tava acostumado ao sistema de treino. E o cara que chega, ele sofre mais. Tem que adaptar, né? Só que ele não fica pra trás. Ele é muito competitivo. E daí, alguns treinos eu gosto de começar com três 7,50 na cadeira extensora. E eu vou progredindo carga até que chegue um ponto que ele falha em 20. Eu deixo uma pequena pausa, mais 10, até 6,50. E daí eu tinha feito com ele. Acho que ele foi assim, 30, ele deu uma pausa. 40, ele deu uma pausa e foi até 50. E o Nescau já era acostumado. Tava zerada já a máquina. Aquela máquina de extensor da Hammer. O Nescau foi e fez 50 direto. E era a última série. O Rafa parou assim, ele olhava. Ele andava pra um lado e pro outro. Opa, acho que dá pra pôr mais peso aí? Aí eu peguei aquele... Mas é legal ver isso, né, cara? Coloquei mais uma anulha de 20. Coloca mais uma aí. Mentira, velho. Ele foi e fez 50. Mentira, velho. Ele não aceita. Ou seja, os dois iam se matar se você não tá lhe conciliando. Os dois se matam. Eles te desafiam. Lembra, o Rafa, uma vez eu fiz um treino de perna com ele. Também, eu senti e falei, acho que tá pra tirar mais 5. As últimas eu tava... Quando eu falei mais 5, ele falou, não, eu vou fazer mais 10. Desafiou você. Aí você falou, agora você tá fudindo na minha mão. É muito bom. Vou te falar. É difícil, eu acho, é atleta. Eu fiz uma vez essa cagada com o Pacho, pra nunca mais. Uma vez... O Maurício tava filmando, né, Maurício? Tava filmando, o Pacho falou mais 5. Aí eu... Não, mais 3. Aí eu falei pro Pacho mais 2. Aí, mano... Depois do resto do treino, cara. Como eu lamentei ter falado mais 2 depois dos mais 3 dele, cara. O Pacho virou pra mim, ele não deveria ter feito isso. Não, cara. Tipo... Você não tem noção, velho. Entendeu? Fui parar na UTI quase. Ah, então mais 3, então vamos lá. É muito legal, cara. É muito legal, cara. E aí, cara.